Fala pessoal, Daniel Mamura para mais uma aula de SEO e hoje nós vamos dar continuidade às explicações para as diretrizes de webmasters do Google e o tema da aula de hoje são o abuso das Rich Snippets Eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando exatamente o que são as Rich Snippets, como que você aplica se você não sabe, não tem a menor ideia do que é e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas as Rich Snippets são, por exemplo, aquelas estrelinhas, avaliações que aparecem no Google as fotos das receitas, o tempo de preparo, tudo aquilo de informação extra que aparece lá na SERP ou seja, no resultado de pesquisa do Google só que essas Snippets são feitas pela programação do seu site, pelo seu programador e podem ter alguns casos onde as pessoas acabam abusando um pouco das Rich Snippets e o abuso não é porque utilizou várias Snippets diferentes não, o abuso quer dizer que as informações postas ali, por exemplo, elas não são verídicas se o Google detectar que por algum motivo aquelas informações são falsas, que você manipulou enfim, violou as diretrizes de dados estruturados, que inclusive se você for seguindo a linkagem que existe ali desde a página de diretrizes específicas, você vai chegar nessa página de diretrizes específicas para dados estruturados você vai ver que tem a explicação falando que você pode ser penalizado sim, se você violar essas boas práticas então, já te adianto, não tente ficar criando avaliações que não existem regrinhas ali de notas que você mesmo pôs para o seu produto faça com que os seus clientes façam essa avaliação estimule para que eles voltem depois que fizeram a compra e deixem ali a avaliação deles e aí vai ser totalmente verídico e inclusive você vai ter um feedback muito bacana existem até algumas estratégias de marketing digital que dão algum tipo de premiação quando a pessoa faz alguma avaliação do produto que ela já comprou como por exemplo, um cupom de desconto para a próxima compra e isso faz com que o cliente se torne um cliente fiel principalmente se ele gostou aí do produto que ele recebeu espero que você tenha gostado de mais essa aula aqui se você gostou, deixe seu joinha se você não é inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho para receber a notificação das minhas próximas aulas que vão sair aqui no YouTube e eu vou deixar aqui o vídeo da aula de Rich Snippets caso você não tenha visto clica aí para assistir tudo certinho e aplica da forma correta aí no seu site e eu te vejo nesse vídeo aqui e aí